Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante relacionado ao tema saúde da mulher, a matéria saúde da mulher que é o parto normal, também chamado de parto natural ou parto pélvico, tá? Então nós vamos começar admitindo a parturiente, né? Então lá no pré-natal nós fazemos e coletamos todos os exames laboratoriais, né? Todos os exames essenciais para um pré-natal adequado. Quando vamos admitir essa parturiente para o trabalho de parto, é necessário a gente observar todos os exames laboratoriais, né? Então de sífilis, HIV, clamídia, enfim, todos os exames que foram pedidos no pré-natal é necessário que a gestante leve no dia que vai ser realizado o parto normal, né? Então nós vamos fazer um atendimento acolhedor, né? Mais uma vez um atendimento humanitário, né? Tendo compreensão ali com a dor que a mulher vai estar sentindo ali do parto normal, né? Nós sabemos aí que o parto normal ele é dividido em várias fases que nós vamos abordar hoje também, tá bom? Então nós vamos acompanhá-lo. Eu coloquei aqui o fluxo, né? Que nós já tínhamos falado também na aula anterior sobre organização, né? Mas a parturiente ela vai chegar com a familiar ou com o esposo, né? E aí ela vai ser acolhida e ela vai para a unidade de centro obstétrico, deambulando, tá? Então quais são os direitos do parto normal, né? Antigamente as mulheres quando estavam em trabalho de parto, logo se instalava ali o sorinho, né? O soro com ocitocina, né? E essa medicação hoje ela não é utilizada, tá? Por quê? Porque a ocitocina ela vai causar muita contração, vai causar muita dor e pode causar também sofrimento fetal, tá? Então é da escolha da parturiente se ela quer ou não essa ocitocina aí como rotina no parto, tá? Então a mulher ela vai decidir se ela vai querer esse sorinho ou não. Se ela não quiser, ela tem o direito, tá bom? Direito também de episiotomia. O que que é episiotomia? É aquele cortezinho que fazia na vagina na hora que o bebê ia sair, né? Então se a mulher não quiser também não vai ser feito. Então é a escolha da mulher, não é a escolha do enfermeiro, obstetra, nem do médico que está ali atendendo, tá ok? É a cesárea sem indicação também, né? Ou por conveniência do profissional, né? Então principalmente aí no SUS, né? Os partos eles são preconizados pelo SUS, é o parto natural, né? Por quê? Porque fisiologicamente a mulher está preparada para realizar esse parto natural, tá bom? Assistência durante o trabalho de parto normal, tá? Então eu coloquei aí, essa foto sou eu pessoal, olha só. Quatro períodos, tá? Do parto. A dilatação, expulsão, decitação e Greenberg. Nós vamos falar de cada um desses períodos, tá ok? Então vamos lá. Achei necessário também a gente abordar sobre uma lei, a lei 11.108 de 2005, que garante que a gestante tem aí um acompanhante, né? Que o marido fique do lado dela, tá bom? No pré-natal, no parto e no pós-parto também até 10 dias, ok? Então vamos para a primeira fase. A primeira fase é chamada de dilatação, tá? Então o que vai acontecer nessa fase? Nessa fase vai dilatar, como o próprio nome já diz, tá bom? Então o nosso organismo, o nosso... o corpo do colo uterino, ele é duro e enrijecido, tá? Então nesse momento o colo uterino, ele vai ficar mais amolecido e existem duas fases aí, tá? Então após o colo atingir 5 centímetros de dilatação, as contrações, o intervalo e a duração vai aumentando, tá? Então neste momento ainda não são rítmicos, tá? Então não tem um tempo determinado, mas essa contração vem e começa a aumentar com o decorrer do tempo, tá? Normalmente esse período é mais longo que o segundo e o terceiro juntos. Imprime gestos, tem literatura que fala que vai até 10 horas, tá? 20 horas também, tá ok? Então é importante a gente saber dessas fases. Na dilatação, existem duas fases, como eu falei pra vocês, a fase de latência e a fase ativa, tá? A fase de latência é essa fase aqui, quando as contrações, elas estão se tornando mais coordenadas, tá? Onde o colo do útero fica mais amolecido aí e a dilatação do colo vai até 3 a 4 centímetros. Então nesse momento a mulher é orientada a deambular, tá? A caminhar, tá ok? Agora, na fase ativa, a mulher ela já não vai ter forças pra caminhar, por quê? A dor vai ser intensa, tá bom? Então é fácil distinguir quando a mulher tá na fase de latência e quando ela tá na fase ativa da dilatação. Então na fase de latência ela ainda consegue conversar, ela consegue deambular, agora na fase ativa não. Na fase ativa a mulher ela fica com muita dor, né? Então aí ela começa a gemer mesmo de dor, a fazer as posições pra ela se sentir mais confortável, tá? Então é normalmente nessa fase que a mulher procura o serviço de saúde. Então é nesse momento que a mulher tem que procurar, tá bom? Pra ela não ser induzida lá com ocitocina e muitas vezes não conseguir aí um parto normal, tá? A fase de transição então, as contrações elas ficam maiores, né? Então nesse momento aqui a mulher ela pode ser encaminhada pro chuveiro, né? Ela pode fazer ali aquele trabalho com a bola, pra tá movimentando o quadril, pra sentir melhora, né? Nessa fase aqui também pode ser feita a anestesia, tá? Onde a mulher aí fica com, ela não perde os movimentos da perna, mas a dor diminui, tá ok? Então é nessa fase aqui que vai acabar até a completa dilatação, tá? E qual que é a completa dilatação pra um bebê sair? São 10 centímetros, tá? Então como que nós vamos saber que é 10 centímetros? Quando você vai fazer o toque que você abre os dois dedos, você não consegue identificar onde que tá o colo. Então nesse momento aí a mulher já tá com 10 centímetros de dilatação, a mulher começa a fazer o seu trabalho na fase de dilatação e o bebê também. O bebê ele faz mecanismos do parto, olha só que bonitinho. Então dentro da nossa barriga o bebê se movimenta pra ele poder sair, tá? Então ele vai fazer a fase de insinuação, a fase de descida, a fase de rotação, tá? Desprendimento da cabeça, rotação externa e desprendimento do tronco, tá? Então quando ele coloca a cabecinha pra fora, automaticamente o tronco dele já sai acontecendo aí o parto natural, tá? Então o cuidado envolve, como eu já falei pra vocês no pré-natal, aqui também, confiança, né? Então a gestante, a parturiente ela tem que sentir confiança ali na equipe, ela deve ser encorajada sempre a deambular, né? A ficar na posição que ela deseja, né? Então antigamente a mulher era obrigada a ficar deitada, né? Hoje não, né? Nós sabemos aí que o parto de cócoras é o mais indicado, então a mulher ela tem que se sentir à vontade pra ter o filho da melhor forma que ela achar necessário, tá bom? Sempre verificar aí os sinais vitais, né? A cada seis horas, claro que se a mulher apresentou hipertemia, né? Teve alguma alteração aí, nós vamos diminuir esses sinais vitais, tá? De duas em duas horas, oferecendo sempre os métodos, né? Que são recomendados aí, massagens, ficar embaixo do chuveiro, com uma água morninha, né? Batendo nas costas dessa parturiente, tá? Fazendo movimentos de trabalho, né? Bola suíça, respiração consciente, explicar pra ela que no momento da contração, ela deve fazer uma respiração forte, tá? Quando para essa respiração, ela vai descansar, tá? Lembrando que é necessário na hora da contração, ela tentar respirar fortemente, mas não contrair todos os músculos do corpo dela, tá bom? Então ela tem que tentar ficar mais relaxado possível pra assim ocorrer um parto natural, tá bom? Estimular a parturiente com uma atitude ativa, né? Com exercícios livres, o toque vaginal também. Quando vamos fazer o toque vaginal, é necessário aí que a equipe deixe preparado luvas, né? Deixe preparada ali uma comadre também, sempre fazer a prévia anticepsia da mão. Então, no período expulsivo, é então quando esse bebê sai, tá? Então é no nascimento desse bebê. Então é a completa dilatação do colo uterino, termina então com o nascimento do bebê. Detalhe que na cabeça do bebê, ele, o crânio dele se aproxima um do outro pra facilitar aí, esse período de expulsão, tá? Então a parturiente, ela vai referir ali uma pressão muito forte no ânus, tá? Uma vontade de evacuar, só que ela não vai evacuar. Mas a força que ela tem que fazer é essa mesmo, tá bom? É incentivar sempre a respiração e nesse terceiro período aqui é a dequitação, tá? Inicia-se a expulsão do feto e termina com a saída então da placenta. Então, neste momento aqui nós vamos observar a placenta. Essa literatura fala pra nós até 30 minutos, tá? Mas pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. O importante aí é a gente estar sempre avaliando esse processo, avaliar a placenta, sua integridade, o tipo de vascularização, tá? Se essa placenta veio completa, ela é uma inserção do cordão umbilical, então no cordão umbilical nós temos duas artérias e uma veia, também necessário, tá? Examinando também o canal vaginal. Em boas condições clínicas, então essa mulher vai ser encaminhada pro alojamento conjunto. E o quarto período é o Greenberg, que corresponde às duas primeiras horas após o parto, fase em que ocorre a loqueação. E essa fase aí, ela é muito perigosa, tá? Porque é nessa fase que pode acontecer hemorragias, infecções, então a mulher ela tem que ter um atendimento ali, é, regrado da equipe de enfermagem, tá? E a equipe sempre deve anotar esse tipo de loqueação, tá? Que essa, que, que pode acontecer dessa forma, tá? Então de um a três dias, pode ser ser o sanguinolento, depois ser o sanguinolento e assim por diante, tá? Até aparecer uma salmoura. Então nesses casos aqui, tá ok, é, tá acontecendo tudo como deve ser feito, tá? Então a placenta, como eu falei pra vocês, ela vai medir de 15 a 20 centímetros, tá? Ela tem uma espessura arredondada, que ela vai ter o cordão umbilical, pra gente sempre tá observando a integridade dela, tá? Pra terminar, é importante que vocês memorizem, é, os estágios aí da, da mulher, né? Dilatação, é, a dilatação, a expulsão, decitação e Greenberg, tá? E os mecanismos de parto. Quando falamos em mecanismo de parto, vocês vão relacionar com o bebê, porque é um mecanismo que o bebê faz. Quando falar em estágio, nós vamos lembrar da mãe, tá? Então são os estágios da mãe, tá ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, eu aguardo vocês nas próximas aulas, até mais!